Olá pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao quarto episódio de Bloodstained Curse of the Moon, um jogo para PC que nós estamos finalmente adentrando o quarto episódio. E creio que aqui é onde nós vamos zerar o jogo, pelo menos no modo regular. Então vamos iniciar o jogo imediatamente e seguir com nossa aventura. É o seguinte, vamos agora para a sétima fase. Essa fase aqui é interessante porque... Quando eu ainda estava treinando esse jogo, o desafiador de tabus, esse é o título da fase. Quando eu estava treinando essa fase, digamos que essa fase que eu morri bastante porque ela tem muitos abismos. Especialmente se a intenção de vocês for querer manter todos os personagens vivos. Geralmente nessa primeira parte que eu estarei utilizando o Gable, só que eu acho que eu vou utilizar a meninazinha por enquanto. Acho que é mais vantajoso eu fazer isso. Vamos aqui atacar esse cara aqui para ele não me causar maiores problemas. O problema é que eu estou sem munição de armas, né? E se eu pisar naquela plataforma ali pode ser perigoso. Então eu vou usar o Gable agora, para uma questão de segurança. Vou só subir bem aqui rapidamente e depois mudar de volta para a menina. Eu quero pisar em segurança lá na plataforma se ele deixar. Vai. Bora lá, eu quero que ela desça bem aqui. É, deu certinho o meu plano maligno. E agora vamos pegar aqui o recuperador de arma. E seguir em frente. E realmente, a única parte... Uma das partes mais complicadas é esse comecezinhozinhozinho aí que tinha aqueles dois caras soltando machados em vocês. Hum. Deixa eu ver quem está precisando de recuperador. Antes de eu descer aí para pegar o recuperador que está escondido na parede, isso eu já sei. Eu vou subir lá em cima para matar logo aquele cara ali. Porque se ele me causar algum dano, pelo menos eu posso aproveitar o recuperador grande que vai estar na parede. Opa, maldição. Como eu imaginei. Morre, diabo. Pronto. Agora vamos descer novamente aqui embaixo. Para nós pegarmos o nosso recuperador que a gente tanto almeja. Mas aqui eu vou pegar esse negócio aqui. Tem um recuperador grande para vocês recuperarem a vida de vocês. Por isso que eu deixei por último. Porque eu sabia que eu poderia acabar levando dano lá em cima, né? Foi tudo uma questão estratégica. Então agora vamos subir novamente. Aliás, aqui tem outro upgrade que vocês podem coletar. No caso, é um... É um item... Ou melhor, um talismã que aumenta a defesa de vocês. Olha só, se vocês forem no menu start, percebam que eu já tenho dois extensores de vida. Dois extensores de energia de arma. Um amplificador de força. E agora um amplificador de defesa. Ou seja, já tenho todos os upgrades que o jogo vai me oferecer. Então não se preocupe que está dando tudo certo. Broca, tem um ratinho ali embaixo querendo me trollar. Aliás... O que será que tem aqui para eu pegar? É... Por enquanto, eu vou ficar com essa arma do machado para a mini. Porque ela vai usar isso mais para frente no jogo. Então... Por enquanto, eu acho que está tudo... Está tudo nos conformes. Porque vai ter uma parte específica da fase. Onde eu vou ter que ter duas armas específicas dos personagens. No caso aqui, eu vou ter que... Se eu quiser ir por cima, eu vou ter que utilizar a arma do fogo do... Do carinha, né? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar o escudo de fogo. Mudar para o Gable. E transformar em morcego para subir aqui lindamente. E causar danos contínuos nesse arqueiro maldito. Pronto. Aqui no caso, eu não vou pegar... Eu sei que aqui atrás tem uma habilidade da eletricidade. Eu vou pegar por enquanto, mas eu sei que daqui a pouco eu vou ter que me desfazer disso. Para pegar a habilidade do gelo. E como eu falei para vocês. Eu tenho um ponto específico da fase. Onde eu vou ter que utilizar tanto o gelo. Quanto o machadão da Miriam. Então, infelizmente, eu não vou ter que ficar com essa eletricidade por muito tempo. É, ninguém está precisando de um recuperador. Então, eu posso seguir em frente feliz e saltitante. Rumo ao infinito. E sigamos em frente. Vamos aqui pegar um recuperador, que eu estou precisando. Essa parte é um pouco perigosa, porque pode ser que vocês caiam no abismo. Se vocês não tiverem um certo cuidado mínimo. E agora? Vamos que vamos. Essa parte aqui é relativamente fácil. Se eu tivesse ido pela rota que não estava sendo apontada pela caveira, certamente eu teria mais dificuldade. Essa parte aqui também é tensa, porque o cara vai estar sempre fugindo de vocês. Temos também essa rã. Essa rã maldita dos infernos. Aqui eu posso usar o meu chicotinho de pó. Para destruir esses caras aqui. Vem, camarada. Aê. Pronto. Deixa eu logo fazer ele descer de uma vez, para ele não me atrapalhar depois. Olha só, porque é o seguinte. Lá em cima vai ter o poder do gelo. Então, eu vou ter que subir lá em cima com muito cuidado. Morre, diabo. Pronto. Bem, aqui vai ter o poder do gelo, que eu vou precisar para poder destruir esse cara do fogo. O que eu acho que eu já demonstrei para vocês em um certo episódio anterior. Para destruir esse cara do fogo, vocês tem que congelar ele. E depois destruí-lo. Aí pronto. Está liberado o caminho. Acho que todo mundo está com um life no máximo, exceto a Miriam, porque ela recebeu alguns danos anteriormente. Mas tudo vai ficar bem. Essa parte aqui, eu acho que eu vou ter que usar o poder do chicote de cibó. Acho que eu tenho usado muito pouco o zanguetes. Pelo menos agora ele vai ter uma chance de brilhar, certo? Opa. Pronto. Pode ser uma coisa bem despendiosa, ter que ficar usando esse chicote muito repetidamente. Mas eu acho que é melhor gastar energia do que correr o risco de morrer. Aqui também vou ter que usar o chicote de cibó. Opa. Perigo. E agora? Como é que eu... A gente vai ter que usar o gêbel aqui. É mais seguro. Pelo menos nessas esteiras malditas que estão me atrapalhando. Vou conseguir. Muito cuidado aqui. Pulei. No caso, ele está apontando para a direita. Então é para lá que eu vou. Mas atenção que bem que tem um coração oculto. Esse aqui é um dos corações mais bem escondidos. Porque eu acho que essa é a única circunstância do jogo onde o coração fica bem na beiradinha próximo de uma porta. Na beiradinha superior. Então isso aqui pode passar batido pela maioria dos jogadores. E agora? Como é que eu vou matar esse quadro negro maldito? Acho que eu vou usar o chicote de cibó da Miriam. Toda vez que ele descer um pouquinho, eu ataco. E aqui, agora eu vou subir. Para evitar ele me consumir por sua magia... Sua magia terrena. Pronto. Consegui. E como eu já falei para vocês no episódio anterior... Se aquele quadro me tocasse enquanto ele estivesse fazendo aquela investida por baixo... Eu ia morrer imediatamente. Pelo menos um dos meus personagens ia morrer imediatamente, né? E eu ia ter que voltar para o último checkpoint. No caso aqui, nessa fase especificamente... Eu vou tentar ao máximo... Evitar que algum dos meus personagens faleça. Porque essa fase realmente dá muitas chances diferentes para vocês... Perder em algum personagem. Aliás, eu vou ignorar aquele candelabro bem ali, pessoal. Porque ali só vai ter dinheiro. Eu acho que não vale a pena eu gastar... Minha magia para... Descer lá com o morcego para pegar só dinheiro. Que é só... Equivale a pontuação do jogo. Essa parte que eu recomendo utilizar Miriam. Miriam Leitão. Bem, vamos atacar esse cara aqui. Esse cara aqui. Cuidado com as fadinhas. As fadinhas malignas. Acho que eu vou ignorar aquele livro ali. Porque senão eu vou acabar correndo o risco de cair no abismo. Ó, essa parte aqui que eu estava falando para vocês. Essa parte aqui vocês vão ter que congelar aquele grifo... Aquele grifo ali. Em seguida utilizar o machadão. Para destruir aquela parede lá em cima. Então faz isso bem aqui. Droga, não deu certo. Minha estratégia é totalmente maligna. Eu devia ter ido por cima. Espera aí, vamos tentar novamente. Vamos recuperar aqui. Aí, congela. Depois sobe por aqui por cima com a Miriam. Para vocês destruirem isso bem aqui. Usando o machadão dela. Aí pronto. Só assim para vocês terem acesso a essa porta aqui. Ou seja, vocês precisam de uma combinação de armas para poder serem capazes de chegar até aqui. Então sigamos em frente. Opa, essa parte aqui é perigosa porque tem muito abismo. Então acho que vai ser vantajoso eu utilizar o Gabel. Ainda mais porque eu acho que se eu usar Miriam, ela vai ter polos muito longos que não foram projetados milimetricamente para... Opa. Aqui é perigoso. Aqui deu perigo. Aqui deu um perigo. Deu um friozinho na barriga. Acho que eu vou ignorar aqueles candelabros ali pela minha segurança. Droga. E agora? Acho que eu vou congelar ele. Tome isso, camarada. Você não tem permissão de me atacar. É, acho que eu fiz bem. Eu gastei um pouco mais de energia do que eu esperava, mas valeu a pena o meu esforço. Aliás, tem alguma coisa aqui em cima? Olha! Acho que eu não sabia disso aqui. Eu estava totalmente alheio ao que tinha por aqui por trás. Mas, infelizmente, ninguém precisa de recuperador por enquanto. Então, sigamos em frente e voltando. Ainda bem que nesse jogo não existe o conceito de respawnamento de inimigos. Quando a gente mata o inimigo numa sala, ele morre para sempre. Ele não volta. Como em muitos jogos acontece. Felizmente, eles resolveram modernizar esse jogo nesse aspecto. Será que eu devo... É, eu acho que por uma questão de segurança, eu vou congelá-lo. Porque eu não quero maiores riscos para a minha vida. Minha integridade física. Cuidado com essas medusas redes falsificadas. E vamos seguindo em frente. Acho que já estou quase no chefão, pessoal. Então, não se preocupem. Que tudo vai dar certo. Acho que dessa vez eu vou trocar de arma. Vou pegar as minhas faquinhas ninjas. Porque, infelizmente, aquele machadão que a Miriam tem é muito forte. Mas o problema é que ele é muito lento. E ele não é muito bom para atacar inimigos aéreos. E eu percebo que muitos dos chefões são meio que aéreos, né? Eles ficam flutuando no ar. Droga, aqui eu vou ter que usar minhas faquinhas ninjas. Infelizmente, quando a gente está numa escada, a gente não pode pular. O jogo tem essa pequena limitação. Morre, diabo. Morreu. Será que eu posso matar ele daqui de cima? Ou daqui de baixo? Ah, eu posso usar os meus morceguinhos malignos das trevas. Para matá-lo em segurança. Esse inimigo é muito irritante porque... Ele tem, tipo, como se fosse um martelo bumerangue. E varia. Às vezes ele joga por cima. Às vezes ele joga por baixo. E ele não sinaliza muito bem quando é que ele vai fazer uma coisa ou outra. Ele é um inimigo meio imprevisível. Eu tenho percebido isso. Agora, cadê esse chefão maldito? É, já vai chegar o chefão, pessoal. Aguardem que vocês verão. Será que eu devo trocar de arma? Não, eu vou ficar com o meu gelinho mesmo. Vamos agora enfrentar o chefão. Felizmente, eu consegui chegar até aqui sem perder nenhum dos meus aliados. Eita, esse aqui é um inimigo ninja. Cuidado, quando ele fizer isso, fique aqui em cima porque ele vai eletrocutar tudo. Tome isso, camarada. Opa, quando ele... Aparecer essas miras aí é porque ele vai eletrocutar todas as plataformas que estão sinalizadas. Depois ele vai atacar do meio. Será que eu posso congelar ele? Aí, ó, eu posso. Infelizmente, eu faço ele perder o congelamento quando eu ataco ele. Então, por isso que a combinação de... A combinação arcana de gelo com o machado é muito eficaz. Porque o machado, apesar de ser o único hit, é um hit forte. Opa, e agora? Morre de aba. Aqui, no caso, a mira é perfeita pra essa luta. Tenho percebido isso. Aqui, no caso, eu vou tentar utilizar um pouco mais os zanguetes, porque ele tá um pouco apagado nesse let's play. Aí, eu consegui matar o desgraçado. Agora eu vou fazer o ataque final dele. Como é que eu faço pra desviar? Acho que eu vou usar a mira aqui, ó. Então eu posso usar o gable pra ele ficar aqui em cima. Ah, não, não deu. Não deu. Infelizmente. Pra eu desviar do ataque final dele. Mas eu consegui matar ele em segurança, é isso que importa. Vamos agora para a próxima fase. Que eu suponho que vai ser mais curta do que essa daqui, porque vai ser a fase final, né? A fase final, ela é mais focada em enfrentar chefão. Se bem que essa fase é perigosa um pouquinho, porque... Existe um perigo iminente. Com os perseguindo. No caso, aqui eu recomendo vocês arem os zanguetes. E vão direto, pessoal. Não parem nunca. Que vai ficar aparecendo esses insetos malditos. Os insetos vão começar a perseguir vocês direto. Cuidado, cuidado com os insetos. Desçam direto. Ignorem os candelabras por enquanto. Porque não dá tempo. Se vocês ficarem muito tempo lá em cima, os insetos vão começar a destruir tudo. Isso é uma coisa muito perigosa. Aqui não vai ter inseto. Então vocês já podem meio que respirar um pouquinho aqui. Hum, eu tô pensando aqui o que eu vou fazer. É, eu vou pegar mais recuperadores. Opa, isso não, não, não. Morre, diabo. Droga, ele me causou dano. Isso é uma coisa que é imperdoável. O que eu faço pra evitar esse cara? Eu posso fazer isso aqui. Haha. Dizia dele com estilo. Infelizmente aqui não tem nada pra pegar. Essa parte aqui de cima tem uma rota alternativa que eu posso tomar, mas acho que ela é meio complicada de tomar se eu tiver com pouca energia de arma. Esse que é o problema. Então, infelizmente eu vou ter que pegar a rota menos privilegiada aqui. Ó, eu poderia ir por baixo teoricamente, mas acho que teria que fazer vários dashes com o morcego do Gable. E eu acho que é meio complicado eu fazer isso porque nessa parte da fase, nesse ponto da progressão da fase, eu ainda não tenho munição de arma suficiente pra fazer várias investidas consecutivas. Epa, é aquela carinha que eu... É aquela mulherzinha dos coraçõezinhos que eu vou ter que matar com a Miriam. Opa. Venha. Venha. Venha, cobra. Matei a desgraçada. Cuidado com elas. Elas são malignas. Eita, lá vem o bichinho explosivo. Como eu tô com o meu upgrade de força, eu consigo matar ele num hit só. Ao contrário do que acontecia anteriormente. Que exigia dois hits. Pronto, matei ela também. Uh. Cuidado, cuidado. Sai daqui. Sai daqui. Nossa, eu levei dano desnecessário aqui, mas tudo bem. Eu tenho recuperadores. Eu resolvi priorizar o Zangetsu porque ele tava com o life mais debilitado. Então, sigamos em frente. Hum, como é que eu vou matar esse cara aí? Acho que eu vou usar o gelito nele. O gelito é a forma mais simples de matar esse grifo aí. E sigamos em frente. Eu sei que daqui a pouquinho eu vou conseguir a eletricidade pro velho. Vai ser muito útil pra enfrentar o chefão final. De novo, vou usar o gelito. Pronto. Minha estratégia já funcionou. Eita, agora vai ter mais... Mais insetos malditos. Então eu vou ter que usar aqui a minha estratégia mais maligna aqui. Usar umas investidazinhas estratégicas. Ah não, eu tenho que ir por cima. Vou por cima. Eu tenho que ir por cima. Consegui. Gastei um pouco da minha energia, mas... Valeu a pena o esforço. Infelizmente o Gabriel ainda está um pouco debilitado. Mas isso eu vou poder consertar daqui a pouquinho. Opa, essa parte aqui. Recomendo os angetes. Droga, não deu tempo de eu subir. Caramba! Não! Maldição. Eu não queria perder os angetes. Mas eu acho que eu vou ter que ficar sem ele. Ainda mais porque ele tem um ataque muito curto. Eu acho que não foi uma coisa tão ruim assim. Mas vamos que vamos. Ah, não! A mira também foi perdida. Isso é algo... Muito ruim. Será que eu vou conseguir matar o Shephan só com o velho e o... E o moceguinho? É, nessas vezes eu vou com o velho. Eu sou vida louca. O velho será capaz de... Não, eu vou com o Gabriel. Eu não sou doido, né? Porque o Gabriel pode se transformar em um mocego. Então ele pode... Se salvar. Ah, não! Só sobrou o velho. Não, é impossível. Só o velho não vai conseguir. Acho que nem adianta, pessoal. Eu vou fazer um suicídio estratégico. Ah! É impossível o velho conseguir derrotar o Shephan sozinho. Porque ele só pode usar magia de ataque bom. Mas, pela primeira vez, vocês estão vendo a tela de redução de vida, né? Então vamos que vamos. Droga, isso aqui é perigoso. Tem que pegar recurso de arma. E tem que subir ali em cima rapidamente. Não! Eu queria subir lá de novo. É, acho que vai dar. Com um pouco de insistência. Acho que aqui vai ter um coração grande, então menos mal. É, eu já sabia disso. Tudo bem, agora a concentração. Dessa vez eu sei que a melhor pessoa pra subir lá em cima é o Zanguetes. Porque ele tem um ataque mais rápido. Então, sem... Sem hesitar, vamos subir aqui, ó. Vou até não pegar mais os candelabros, por uma questão de segurança. Porque eu sei que não dá tempo de eu pegar esses candelabros. Ou eu pego os candelabros, ou eu sou alcançado pela chuva de insetos. Então eu prefiro sobreviver. E agora... Ah, acho que essa aqui é a parte onde vão aparecer os sapos malditos. Ah não, vai aparecer o demônio, na verdade. Eu me enganei. Opa! Nada disso, camarada. Droga, esse aqui parece aquele Devil Lord. Aí, matei o desgraçado. Mas vai ter uma sala aqui onde vão aparecer os sapos malditos. Isso eu sei. É, essa aqui é a sala dos sapos malditos. Preparem-se para sofrer. Dessa vez são mais sapos simultâneos, né? Só que dessa vez, como eu sou vida louca, eu vou por cima. Ó, se vocês destruírem os candelabros ao mesmo tempo, vocês meio que se esquivam da crise da energia atômica aqui. E essa parte aqui, ao invés de vocês subirem lá pra cima, vocês devem pular aqui e vir de um morceguinho aqui, ó. Porque aqui vai ter coisas pra vocês, ó. Vai ter recuperadores. Vai ter mais recuperadores. As recuperadoras. E aqui o mais importante. Energia elétrica para o velhote. Então, vou pular aqui bem alto. Bem alto, bem alto. Nossa, tô com pouca energia. Eu queria recuperar minhas energias, se fosse possível. Tô com pouca energia. Isso não me cheira bem. Mas vai ter que ser assim mesmo. No caso aqui, eu acho que eu vou usar a Miriam na primeira fase da batalha. Ela tá com uma sub-arma meio peba, mas tudo bem. É o jeito. Eu vou guardar minha eletricidade pra segunda fase. Acho que é isso que importa. Cuidado. O que ele vai fazer? Ah, ele vai evocar... É... Os insetos malditos. Então, acho que é uma questão de matar antes de ser morto, né? É um daquele tipo de chefão que... Oh, shit. Droga, droga, droga. Eu tô sendo morto. Isso que é importante aqui. Opa, não. Não, eu não quero morrer. Eu não quero falecer. Eu quero matar o chefão. Isso que importa. Caramba. O problema é que eles pegam uma rota muito ruim pra mim. Aí, consegui matar o desgraçado. Ô, desgraçado. Não sei se é uma mulher. Eu tô com um life muito baixo. Eu vou ter que apelar pro Zangetsu. Na verdade, o próximo chefão, ele fica mais flutuando no ar do que descendo no chão. Então, eu acho que o Gable vai ser mais útil na próxima batalha. Mas, inicialmente, eu vou usar a eletricidade do velho. Ele é a minha carta trunfo pra essa batalha aqui. Porque, já que eu não posso alcançar ele, então toma isso aqui. Tome isso, camarada. Quando vocês destroem essas luas aqui, vocês podem fazer dropar recuperadores de armas, se vocês quiserem. Mas, acho que você tem que matar essas luas usando arma normal de vocês. Senão, não vai dar certo. Tome, ó. Exatamente. Cuidado, cuidado. Isso é perigoso demais. Mas... Droga, ele tá saindo do Kamehameha. Isso não é bom. Não! Droga! A não ser que eu me transforme. Consegui? Consegui. Droga, isso não é bom. Cadê? Ele morreu ou não morreu? Eu que tô morrendo, na verdade. Bora lá, camarada. Aí, esse ataque aí é bom. Venha. Eu quero recuperadores. É agora. Tome isso. Aí, matei a desgraçada. Por muito pouco. Eu tive que me dobrar ali, porque eu quase fui jogado pro abismo. Mas, felizmente, a minha transformação de morcego me salvou no último instante. Agora, pessoal, atenção. Aqui, no finalzinho do jogo, no zeramento, vai ter umas falas que vão passar muito rápido, que eu não sei se eu vou conseguir traduzir a tempo. Zangetsu se esfantou com suas ações. Por que razão ele fez isso? Ele existe pra matar demônios e a vingança. Mas, emoções muito antigas se restauraram. Contudo, o tempo passou e não sei o que. Eu não consegui ler o resto. Infelizmente, esse último letreiro do jogo... Passa muito rápido. Até quando eu tava jogando sozinho, eu não consegui ler a tempo. Na minha mente. Mas, esse letreiro aí é mais lento que eu posso ler pra vocês. E então... Para poder impedir que um novo Imperador das Trevas surgisse, os aliados de Zangetsu entraram na batalha novamente. Talvez eles tenham que finalizar a vida de seu aliado. Mas, será que eles podem salvar a alma dele? Continua. Ou seja... Agora vai libertar um novo... Liberaria um novo modo de jogo. Que, na verdade, eu já destravi anteriormente. Mas, se vocês estivessem jogando o jogo da primeira vez, vocês iriam liberar o segundo modo de jogo. Que é o modo Nightmare. Onde vocês vão rejogar todas as fases. Mas, dessa vez, sem o Zangetsu. Vocês já vão começar com a Miriam. Com o Alfred. E o Gable. Mas, o Zangetsu não atualmente vai estar ausente. Porque ele foi transformado no Lorde das Trevas. Ou seja lá o que... Significa isso. Aí, vocês tem que reatravessar todas as fases. E os chefes vão ficar um pouquinho mais difíceis. Porque eles vão ganhar algumas habilidades novas que eles não tinham antes. Mas, pensem comigo. Se, desde a primeira fase, vocês já vão estar com a Miriam. Com o Velhote. E o Gable. Então, vocês vão ter acesso a algumas áreas que não eram acessíveis. Quando vocês foram na primeira fase. Da primeira vez. Mesma coisa a segunda fase. Que na segunda fase vocês só teriam a Miriam. E da mesma forma a terceira fase. Que vocês só teriam a Miriam. E o... E o Alfred. Mas, excepcionalmente. Quando vocês forem na terceira fase. Vocês vão ter acesso ao Gable. Para vocês terem acesso a algumas regiões um pouco mais afastadas da fase. Ou seja, vai ser uma jogatina um pouco diferenciada da primeira. Porque você tem acesso a rotas que antes estavam inacessíveis. E também porque os chefes estão um pouquinho mais difíceis. Então, eu pretendo fazer nesse projeto ainda o modo Nightmare. Ou seja, rejogar o jogo. Mas, dessa vez. Utilizando apenas a Miriam. O Alfred. E o Gable. E sempre que possível. Eu vou evitar pegar o caminho mais curto das fases. E eu vou procurar pegar outros caminhos alternativos. Para poder ficar mais variado. A jogabilidade. Para vocês verem outras regiões das fases. Que eu não mostrei ainda. Porque senão não teria graça. Eu repetir as mesmas fotos que eu já fiz agora. Nesse Let's Play. Então é isso pessoal. Espero que tenham gostado desse quarto episódio. E vejo vocês no próximo. Aqui que falou Fostura de Lange. E até a próxima. Falou-se. E depois. Obrigado.